Música Você vai continuar fumando aqui? Aqui não pode fumar, bebê Você é uma criança irresponsável Só que hoje eu vou te dar uma lição Porque aqui não é área de fumante Aqui não se pode fumar E você acha que pode fumar, por quê? Foi mal, velho Foi mal Tira, tira Não sabia Foi mal, Edu Foi mal Foi mal, velho Não sabia que... Bate na coça dele aí Que ele nasceu Foi mal, foi mal, Edu Cara, não sabia que você ia tanto, velho Foi mal, velho Voltou? Me desculpa Já foi aqui, viu? Vamos levar ele para o hospital Se tiver que levar para o ambulatório Vou dar uma máscara de autogêneo nele Desculpa aí, cara A gente encerra essa entrevista Com um replay desse extintor na cara A pedido do diretor Alan Parabéns, Alan Matou o Edu Não, mas por quê? É uma grela Marília Gabinga Brinha aqui Na favela